o pessoal olha só que carro é esse galera esse é um carrão esportivo como vocês podem ver na imagem e né é lindo demais e se esse carro aí é um mixubishi 3000 gt ó o seu aerofólio né que dá aquela elegância no carro acho muito bonito né então muito esportivo essa lanterna fora fora ali né vermelha acho legal muito legal mesmo ó a gente vai passar cada detalhe desse carro aí pra vocês aí pra quem não conhece carro né é um carro do ano mais ou menos de 1993 passar aqui a quem tá meio difícil aqui essa parte aqui olha só do farol é um farol retrátil né olha só que lindo esse farol né bem difícil você ver um carro hoje em dia com esse farol aí né hoje em dia tudo de led né olha só esse carro cara é muito esportivo para aquela época né olha só aí hoje em dia então faz sucesso você andar com um carro desse vou tá abrindo aqui para vocês têm ideia desse carro abrir aqui ó banco de couro galera olha só o tamanho do volante eu já trocaria esse daí eu botaria um mais esportivo mais gosto não se discute né galera então tem a gente gosta do original central multimídia aqui é o painelzão olha só central multimídia também bem legal também né super bem da hora tem isso aqui para você guardar seus objetos aqui ó bem confortável carro muito bonito né um carro muito completo é e deve correr de correr absurdamente né cara então pegando cada detalhe para vocês esse bancão de couro olha parte da quem senta atrás né galera eu achei tão confortável mas acho bem legal a parte da frente ali né muito bonito carro olha muito legal aí para poder abrir a parte da frente né e do combustível ali já são já o carro da vida elétrico né carro muito legal galera fechar aqui ó botão até com medo de fechar fechar aqui de novo e aí fechou então carro é muito bonito excelente carro né por qualquer lugar que tu chegar com esse carrão aí cara né pessoal vai te ver que esse carro top né chama atenção muito bonito né bem legal galera então galera deixa de se inscrever daquele like ajuda o amigo aí compartilhei tá galera cara a gente tá vendo os carros cada vez assim mais tops assim antigo também tá a gente vai tá botando aqui no canal espero que você esteja gostando se não gostou também pode comentar lá embaixo lá tá que a gente vai tentar melhorar o canal aí já tá tentando fazer de tudo aí então até a próxima aí galera fica com deus em forte abraço aí fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti